A partir do momento que esse moleque com essa live aqui estiver botando dinheiro em casa, pagando a luz, pagando o supermercado de casa vai começar a ter uns de adulto IPVA do meu carro? Obrigado IPVA do meu carro? Obrigado Você pagou a minha luz Você pagou a minha luz Você comprou carne Churrasquinho Você comprou carne Churrasquinho Pagou meu aluguel Pagou meu aluguel Mano, eu tô viciado Eu vou fazer live de NPC, eu vou fazer igual o Felca Não tem jeito, eu tô muito empolgado com isso aqui Roupa de frio no calor Eu uso roupa de frio no calor Só quero tá top, talvez eu já toque Tenho meu próprio ventilador Roupa de frio no calor Eu uso roupa de frio no calor Só quero tá top, talvez eu já toque Tenho meu próprio ventilador